Ó, o Matheus Rocha mandou pra você aqui, Briggs. Salve, Briggs! Na minha opinião, você é o maior dublador brasileiro junto com o Endel. Eu tô emagrecendo. Você vai mesmo sair da dublagem de Chainsaw Man? Sua dublagem ficou sensacional, como sempre, independente das críticas sem sentido. O futuro é show. Você sabe o que é isso? O quê? O que aconteceu? Faça ideia. Dá uma vez que tu me falou. Não, acho que eu não falei isso, eu não falei não. Acho que tu me falou, porra. O que aconteceu depois. Tem certeza? Sim, sim. Aconteceu depois. Então, você então, vai. Deixa eu contar mais ou menos. Bom, Chainsaw Man é um anime, ele é extremamente violento, criativo e tudo. Sangue pra caralho. É, sangue aberto, um garoto com uma motosserra assim. E aí tem o mangá também. Inclusive, eu comprei vários volumes do mangá. E aí os fãs, eles têm umas coisas chamadas scans, que eles traduzem antes de chegar, porque eles estão com vontade de ver o anime, ver o mangá logo traduzido. E aí algumas frases desses scans ficaram famosas, né? Como a frase lá do meu personagem, que eu fui dublar. Só que teve um problema. Esses scans estavam com umas traduções assim que a gente não concordava muito. Estava meio complicado ali as traduções. E aí, quando eu fui gravar, tinha uma frase clássica, né? Que o futuro é... Eu nem vou falar o que é. O futuro é com um palavrãozinho, né? E ficou o futuro é show. Porque no original, no japonês, era o futuro é demais. O futuro é show. E aí eu conversei com o Léo Santos, que é meu amigo, que tá me assistindo. Léo, beijo pra você. Salve, Léo. Léo Santos. Salve, salve, Léo. O Léo falou assim, pô Gui, não é melhor não botar, senão a gente vai sinalizar pra essa tradução feita por fãs, que tá cheio de problema, tá cheio de coisa que eles mexeram ali, entendeu? Então assim, é melhor a gente não fazer isso. Aí eu, beleza, não vamos fazer. Aí o pessoal reclamou. Pô, por que você não fez? Por que você não fez? Eu deveria ter ficado quieto, realmente. Ter falado assim, não, não rolou. Por que não deu? E foi isso. Mas aí o idiota aqui foi explicar pra internet. Aí fudeu. Aí ferrou. Aí eu expliquei, olha, esses termos aqui tinham coisas antissemitas, tinham coisas assim, racistas, tinham coisas, tinham mesmo assim, meio complicadas, entendeu? Aí a gente não pode fazer isso. Condiziam com o original, pelo menos? Não, não. Aí é foda, né? É isso. Aí falaram, ah, meu Deus, por que você tá querendo lacrar? Você tá querendo não sei o que, você tá fazendo? Eu falei, não, gente, só quis explicar mesmo, que era meio complicado. E não tava, não tô falando mal dos meninos que traduziam do Chainsaw Man, do Scam, né? Eles fizeram ali na zoeira, brincaram, vamos botar isso aqui, tá, beleza. Tinham coisas assim, meio pesadas, né? Aí a gente não concordou com aquilo e não colocou. Mas aí quando eu fui explicar, o pessoal me atacou, aí tentou hackear meu computador. Nossa. Ameaça de... Foi brabo. Me xingaram, pegaram foto minha. Foi pesado. Foi pesado. É porque assim, ó, você dizer... Eu não devia ter falado, Igor, eu devia ter ficado quieto. Tudo bem, mas é que assim, falta um pouco de bom senso também, que é o seguinte, é... Se tu... Se assim, tem uma obra em japonês, e eu sei japonês, daí eu vou traduzir. Primeiro, eu sou um profissional disso? Essa é a primeira coisa. Não, eu sou um fã, faço bem, que quebra o galho aqui, a galera curte o caralho, funciona. Mas eu sou um fã, não sou um profissional, né? Quando vai pra uma dublagem, não é uma coisa underground de fórum de internet. Exato. Precisa ter... Precisa se adequar, caralho. Precisa passar em algum lugar, assim, tem uma classificação indicativa, tem um monte de coisa que faz sentido que as coisas sejam adaptadas. E o pessoal achou que eu não falei porque tinha palavrão, assim, que foi... Não, não é por isso. Se fosse engraçado no contexto, eu falaria o palavrão, é divertido. Mas é só por conta disso. E eu não... Nem assim, nem... Como é que se diz? Não estou falando mal dos meninos que traduziam, os garotos que traduziam. Não. É molecada, fez lá. E eles são muito apaixonados. Aí depois eu pensei... Tranquei o Twitter, não vou mais entrar no Twitter também. Eu pensei, não, são pessoas apaixonadas. São pessoas que amam o Chainsaw Man, gostam e queriam. E eu fui lá e acabei frustrando eles. Ainda falei, é só a tradução horrorosa. Não, a tradução é equivocada lá. Tem aquelas coisas que a gente não dá para usar. Entendeu? Aí eu me ferrei. Eu me ferrei. Mas tudo bem, eu aprendi. É. Mas o que aconteceu depois? Eu pedi para sair do personagem. É o demônio do futuro. A Crunchyroll até foi legal. Comigo falou, você quer sair? É melhor você sair do personagem que o pessoal está te atacando muito. Eu falei, é melhor. Porque quando vier a outra temporada, ele fala, ele não vai falar. Você quer? Eu falo, então tá bom. Então eu saio. Mas foi até engraçado e tragicômico porque as pessoas acharam que eu não ia fazer mais nenhum anime. Você não vai mais fazer o Brook do One Piece. Não, ele não vai mais fazer. Eu falei, não, eu vou. Foi só esse caso isolado. Entendeu? Eu achei melhor para poder abaixar a temperatura, para esfriar, todo mundo esfriar a cabeça. E depois, até fãs de Chainsaw Man, em eventos, ficavam com medo de chegar perto. Eu falei, vem cá, me dá um abraço, não tem problema. Um garoto com a motosserra na cabeça. Ô, eu sou fã do Chainsaw Man, eu adoro você. Eu falei, vem cá, cara. Eu posso tirar foto com você? É óbvio. Vem cá, pô. Vem cá, vamos lá. Entendeu? Então assim, já passou. Isso passou. E eu estou tranquilo. Que bom. Tá. Eu acho que... Pode me dar conselho se você quiser. Não, não, eu estava pensando aqui porque eu acho que a gente já tinha conversado isso ou eu vim na internet. Eu vim aqui em novembro e isso aconteceu em janeiro. Entendi. E foi um furduncio. É que eu lembro desse bagulho aí, isso é um furduncio mesmo. Eu lembro que... E para chegar em mim, eu nunca vi um episódio de Chainsaw Man. Ficou grande mesmo, né? Encheram o teu saco com raiva. Nossa, caramba. O Eric Brasil mandou aqui, ó. Salsal Família. Brasil? É. Salsal Família. Briggs. Por que os personagens principais de filmes normalmente têm uma voz de locutor ou galã? O Deadpool, por exemplo, a voz dublada é muito mais grossa que a original. Ah, o Reginaldo Primo. É que o Reginaldo Primo tem a voz daquela coisa. Não, porque a voz do Reginaldo Primo é assim, fala aí, compadre, beleza? Porra. É a voz do Reginaldo, entendeu? Ele tem um gravisão, né? Tu gosta? Tu viu o filme do Deadpool? Eu gosto do Deadpool só nos quadrinhos. Por quê? Não curti. Tu achou forçado, exagerado? Meio de... É. Acima do que precisa. É, eu não achei muito engraçado. Realmente, tem coisas assim que são legais, mas eu não curti. Eu lembro bastante do primeiro filme e eu lembro que tinha, assim, eu curti e todo mundo curtiu, tanto que tá no terceiro, né? Mas eu lembro de ver assim, é, isso eu não precisava, esse também não precisava. Mas de uma forma geral... Mas eu entendo o humor, eu sei que as pessoas gostam, mas eu não vi nem o segundo. Não, eu vi também. É... O primeiro é melhor. Vamos ver o terceiro agora. É. Ah, eu acho que eu nem vou ver. Tem o terceiro? Ah, é com Wolverine, né? Vai sair agora, com Wolverine. Não, tem que ver, porra. Tem o Wolverine, cara. Eu espero que ele use o capacete, né? Tomara que sim, né? Do boneco azul genérico lá do meu personagem. Tu ainda vê esses filmes de super... Os filmes de super-hóis estão perdendo um pouco de fôlego. Eu parei. Eu parei, assim, eu vi o último... Foi o Ultimato ou Guerra Infinita, né? O último da Marvel. Aí eu fui ver a série, vi Cavaleiro da Lua. Interessante e tudo. Mas aí eu fui perdendo a vontade, porque eu não curti mais os roteiros. She-Hulk também eu não curti. Não. Eu parei. Eu parei com Star Wars também. Eu não estou curtindo mais. Que coisa, né? Porque, assim, as paradas é foda quando o bagulho começa a dar. Aí eu dei uma migrada para os Doramas. Os Doramas tem uns roteiros que eu gosto mais. Mas, realmente, Marvel, Star Wars, infelizmente... Os Doramas que tu assiste, eles já finalizaram? Já. Isso não vai lançar a temporada nova. Ah, não. Tem alguns que vão lançar a temporada nova, sim. Eu prefiro esperar acabar, em geral. Tipo, eu vou ver Game of Thrones ano passado. Ah, é? Esperei acabar mesmo. Entendeu? Porque... E o velhinho até agora não acabou os livros, né? É. Você viu aquela entrevista que eles perguntaram para ele, assim... Pega o... Não vai acabar os livros do Game of Thrones, não? Não vi. Mas o que ele respondeu? Ele mostrou o dedo, assim... Go fuck yourself. Eita. Vai se ferrar. Não, ele fala... Termina o livro, senão você vai morrer. Pô. Ô, velho, termina o livro aí do Game of Thrones, senão você vai morrer. Ele, go fuck yourself. Aliás, tem uma entrevista ótima dele, conversando com o Stephen King. Que ele fala... Cara, o Stephen, você é um louco. Como é que você consegue escrever tanto livro? Ele fala... Não, eu tenho um método. Eu acordo de manhã, cedinho. E escrevo até tipo três da tarde e escrevo seis páginas. Tem que cumprir seis páginas. E pronto. Depois fica com a família, sei o quê. Sábado, domingo, curto lá, sei o quê. Ele... Pô, como é que você consegue isso? É método, né? Muito legal.